Hoje eu vim trazer para vocês, alguns fatos sexuais interessantes que podem te ajudar e acabar com algumas curiosidades. Olá, seja muito bem-vindo ao DesvendaMente. Antes de continuarmos, convido-os a deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Quando uma mulher mantém contato visual por 2 a 3 segundos com um homem e depois olha para baixo, isso é um indicador de atração sexual. A posição de cachorrinho é uma das posições mais recomendadas para ter sua primeira relação sexual. Se uma mulher inclina sua cabeça para o lado enquanto um homem está falando com ela, ela está inconscientemente demonstrando atração sexual. Quando uma mulher passa suavemente a mão sobre seu próprio pescoço, coxas ou rosto, ela mostra um desejo de ser tocada e inconscientemente, ela diz a você, veja como minha pele é macia. De acordo com as estatísticas, 9 em cada 10 relações sexuais, uma mulher tem apenas 17% de chances de atingir o orgasmo. Isto é devido à falta de experiência dos homens em como fazer uma mulher chegar ao orgasmo. Especialistas em saúde sexual recomendam uma boa menta aos homens que não gostam de fazer sexo oral em sua mulher, seja por causa de odores ou sabores. Se depois de você se explicar à sua esposa, ela continua olhando para você em silêncio, ela está verificando se você está dizendo a verdade. Se uma mulher nos preliminares chupa seus próprios dedos, ou melhor, chupa os seus, isso significa que ela quer fazer o mesmo, mas com seu pênis. De acordo com a psicologia da mente feminina, quando elas pensam em sexo e amor, suas mentes se tornam mais criativas. Antes de continuar, quero lembrar que para seduzir uma mulher de verdade, temos uma indicação para você nos comentários fixados. Quer saber como seduzir qualquer mulher? Qual essas técnicas dos deuses? Você vai aprender, mesmo que você não saiba conversar com a mulher, aprenda hoje mesmo com um super desconto somente para quem é nosso inscrito. Chega de perseguir as mulheres, faça com que ela te persiga hoje mesmo. O link está no primeiro comentário fixado. Continuando. O senso de humor de um homem está associado à sua inteligência. É por isso que muitas mulheres são atraídas por homens com um bom senso de humor. Uma ponta de ouro para homens que são fracos na cama. Se você quiser interromper voluntariamente a ejaculação, pense rapidamente que você está prestes a espirrar. Isto fará com que você dure mais tempo na cama. Quando você ejacula no ânus de uma mulher, o líquido seminal é então expelido com as fezes, enquanto outra parte é absorvida pela mucosa local. Não é recomendado, pois é uma das práticas com maior risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. 87% dos homens no mundo consomem filmes para adultos, enquanto as mulheres não estão muito atrás, com 66%. Nas preliminares, masturbar uma mulher com mais de três dedos pode tornar a penetração menos prazerosa. Isso é porque a vagina se expande. É bom fazer isso com apenas dois dedos. Uma pesquisa com homens que sofriam de ejaculação precoce descobriu que quando perceberam que iriam se ejacular logo, o fizeram. Por outro lado, os homens que se achavam bons na cama duravam mais tempo. Talvez acreditar que você é bom na cama possa ajudá-lo com as mulheres. Já conhecia algum desses fatos? Deixe nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.